Olá turminha querida! Como estão vocês meus amores? Hoje para a nossa atividade vamos precisar de uma cartela de ovos, tampinhas e muita tensão. Então vamos lá? Vamos trabalhar coordenação motora, concentração, agilidade. Vamos começar. Colocamos uma tampinha em uma fileira e vamos jogando até que ela passe de fileira em fileira. Não pode pular. Giramos, colocamos mais uma tampinha. As duas tampinhas tem que passar também de fileira em fileira. Opa! Aê! Giramos, colocamos mais uma tampinha. Opa! Giramos, colocamos mais uma. E mais uma tampinha. E seguimos. Até completar todas as fileiras. E a última tampinha, crianças? Quero ver o desafio. E assim por diante até chegar, completar todas as fileiras e todas as fileiras também. Você jogando as tampinhas. É isso. Vamos lá, desafio. Gravem e mandem para a tia. Beijo. Até a próxima, crianças.